E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha, aqui quem tá falando é o Fábio Eu estou aqui na Radial Leste, uma das maiores avenidas da cidade de São Paulo E eu vou mostrar pra vocês as movimentações dos ônibus Nesse dia de hoje, tá bom? 16 de fevereiro de 2024 Tá bom? Essa é a ligação aqui com o centro de São Paulo, região oeste Esses ônibus estão indo tudo para a região central Olha o metrô Tatuapé aí, 3462 Pra vocês conhecerem no detalhe aí os ônibus Daqui da cidade de São Paulo, quem não conhece Vai conhecer agora 3686 Olha o Mercedes-Benz aí, tá vendo? Esses dois curtinhos Essa região aqui passa muito ônibus Agora aproximadamente 8h30, 9h da manhã Olha o fluxo de carro aí São Paulo é isso gente, frenético, tá vendo? Do outro lado é zona leste, sentido estádio do Corinthians Olha lá o elétrico com a bateria vindo ali Estádio do Corinthians e nessa direção Centro de São Paulo Tá bom? Vou tentar mostrar pra vocês aí alguns ônibus Aí vamos ver o que dá pra mostrar nesse dia de hoje Olha quem tá vindo ali, olha o pessoal que gosta do gigante Olha o gigante Olha o gigante aí Radial Leste 3414 A maioria vai para o Terminal Parque D. Pedro Você que não conhece, né? É um dos maiores terminais de São Paulo Olha o 4210 aí Ônibus articulado Esse vai para a cidade de Tiradentes, né? E volta ao Terminal Parque D. Pedro Tá indo embora aí no detalhe, olha Tá vendo? Vamos ver se aparece mais algum aqui Tá vindo mais um lá, olha Essa avenida aqui tem o corredor exclusivo Como vocês podem ver, né? Faixa exclusiva, desculpe Somente o ônibus pode trafegar nela aí Olha aí, mais um aí, ó Terminal Parque D. Pedro 4312 A frente do BRT Milênio, né? Praticamente todos são Mercedes-Benz Esse é o articulado Esse é Mercedes também, ó Aí no detalhe, ó 407P Esse é 18 metros Você que não conhece Esse é 18 metros É só um eixo traseiro, tá vendo? Aquele gigante amarelinho São dois eixos traseiros A grande maioria Esse tá indo pro metrô O Tatuapé que fica um pouquinho ali na frente Aí, ó O gigante, ó 4310 Uma das linhas que mais pega passageiro em São Paulo Ó o duplo eixo traseiro em São Paulo Ó o duplo eixo traseiro aqui, ó Ó, ó Tá vendo aí, ó? No detalhe pra vocês conhecerem Esse aqui é o... Ó a moto Super articulado 23 metros Olha ele aí, tá vendo? Esse aqui eu chamo de O gigante O outro tá subindo Para a região de Itaquera Aqui na Radial Leste Então vocês podem ver, né? O sentido centro Aí como é que tá, ó Abarrotado Em plena nove horas da manhã Sexta-feira, né? As pessoas vão trabalhar de... De carro, né? Mas não muda muito não Pro dia a dia, viu? Você que não conhece aqui A cidade de São Paulo Como eu disse no começo do vídeo Ligação Leste Oeste Passando pelo centro Tá bom? No detalhe pra vocês Vou colocar uma pausa aqui Daqui a pouco eu volto Tamo junto, hein? Daqui a pouco eu volto Fica aí Um grande abraço Voltei aqui, meus amigos Depois de uma pequena pausa Vamos dar mais uma olhada aí Aí o 4310 aí, ó O gigante E o 3539 Que é uma das linhas mais Antigas Uma das linhas mais antigas De São Paulo aí, ó 3539 Motorista é meu amigo São Paulo capital Esse é curtinho Tá vendo? Pessoal levando aí Os trabalhadores, né? Um abraço aí Motorista e cobrador Vocês têm meu respeito Tá bom? Vocês são os primeiros Colaboradores aí A trabalhar A iniciar as atividades, né? 4313, ó Também o gigante Tá vindo mais um Bresser aqui, ó Metro Bresser 407i I de igreja Mais um 13 Mercedes-Benz Duplo eixo Fazendo muito sucesso Esses ônibus Não só em São Paulo Como em vários estados Em Curitiba também tem desse, né? E lá tem o B articulado, né? Aqui são duas articulações Você viu ali, né? Vou mostrar melhor pra você Que não conhece Deixa eu ver se vem mais Alguma nave aqui Ó, do outro lado Tá subindo um super articulado lá, ó Essa linha Pega bastante passageiro, viu? Aí, ó Esse daí tá subindo Pro outro terminal Ó lá Uma articulação no meio ali Pra unir os dois ônibus Tá vendo? Você que não conhece Olha o tamanho dele A grande maioria Já é daqueles lá Aqui na cidade de São Paulo Pra levar melhor o pessoal aí, né? 3414 Vila da Lila Terminal Parque Dom Pedro Aí no detalhe pra vocês Tem outro vermelhinho subindo ali É, meus amigos do canal do Bianco Quem gosta do conteúdo ônibus Eu tô mostrando ele atualmente Eu gosto de falar sobre variedades Mas agora eu tô apostando nesse conteúdo Falou? Quem não for inscrito no meu canal Não esqueça Ó Inscreva-se Ative o sininho de notificações Pra vocês receberem as notificações Futuras aí de novos vídeos Mais um amarelinho subindo Torcedor do Santos Ali, ó Sede da Torcida Jovem Alô, Torcida Jovem Meus amigos torcedores do Santos É ali que fica a sede Do lado da Ponte Aricanduva Ó, Ponte Aricanduva é ali Tá bom? Então na entrada da Aricanduva Aqui, ó Tem a sede da Torcida do Santos Vou por mais uma pausa Daqui a pouco eu volto É, meus amigos Voltamos mais uma vez As operações aí, ó 4311 Indo para o terminal Parque Dão Pedro Vamos ver se vai vir mais algum ali E o trânsito é isso aí, ó Não tem jeito Tem muito o que fazer em São Paulo, não Saia com bastante antecedência Senão Você perde seus compromissos Ó, mais um metrô Tá tu a pé Porém, esse é curtinho Tá vendo? Mercedes-Benz 407P A Diau Leste hoje Trânsito está frenético Ah, é o mini-ônibus Ah, e o pessoal que gosta de mini-ônibus, ó 3761 Motor Volkswagen, ó Tá vindo mais um ali Esse carroceria Mascarello 3761 também 407E Metrô Carrão Que é logo ali na frente Ah, esse é o G G de gato 407G Mas tem o E também 3761 Tá vendo aí, ó Olha quanto ônibus passa aqui Pra vocês terem uma noção Aí, ó Mais um 407K Terminal São Mateus Metrô Carrão Tem outro Tem outro metrô Carrão ali 3773, ó Esse é o Apache VIP também Carroceria E o motor Iveco, ó Motor dianteiro, né Esses outros aqui É todo motor traseiro Pra vocês conhecerem aí, ó Você que não conhece Tá conhecendo um pouco Dos ônibus aqui Da Região Leste De São Paulo Metrô Carrão Ó o metrôzão subindo aí Pra Itaquera Metrô Carrão Fica ali na frente É da linha vermelha A linha 3 vermelha Tá bom? Vamos ver se aparece Mais alguma máquina aí É o presente momento Vamos pôr mais uma pausa Eu já volto, meus amigos Olha o gigante aí, ó O gigante no detalhe Pra vocês verem aí Ó a traseira dele, ó Ó a marcação ali embaixo 23 metros Duplo eixo E tá chegando Mais um gigante aqui, hein Tá o 13, ó Sempre cheio também 43, 13 Ó o duplo eixo dele aí também, ó Duplo eixo Todos esses amarelinhos Que vocês verem São motor Mercedes A empresa Metrópole Paulista Esse carrega boneco, viu Boneco É a gíria do motorista Cobrador Ó lá Um subindo pra Itaquera lá Ó o tamanho dele, ó Você que nunca viu Tá conhecendo Nesse exato momento 34,59 Uma das linhas Mais longas de São Paulo Essa é um verdadeiro tour E claro Sempre cheio Não podemos esquecer, né Sempre ultra mega lotado 34,59 E ela volta Itaim Paulista Que é um bairro do extremo leste De São Paulo Tá subindo uns vermelhinhos aí Tem um outro amarelinho subindo ali Terminal São Mateus 407K Esse também Mercedes Vamos colocar mais uma pausa Daqui a pouco eu volto Meus amigos Tamo junto Voltamos Esse daí já é a frente Do 2023 Ó Por sinal 34,59 Também Esse já é um modelo Mais novo Tá vendo a traseira dele As lanternas Como elas estão São mais Esticadas aí Tá vendo Também Mercedes-Benz 34,59 Ó o gigante subindo lá É meus amigos São os ônibus Da cidade de São Paulo Quem gosta desse conteúdo Não esquece de Compartilha com seus amigos Falou Envia pra eles assistirem também Belezinha Aquele ali É um articulado Tá vendo Ele é um pouquinho mais curto 407P Aquele ali Deu pra ver Que é a Scania O decalque da frente Esse é 18 metros Só um eixo traseiro Tá vindo um outro ali Será que aconteceu Algum problema É o ônibus É muito mais largo O caminhão deve ter Será que deu algum problema Ali com alguma moto Ah não É o busão mesmo Que é mais largo E o caminhão deve ter Ocupado a faixa dele 43,11 Aí pro Parque Dão Pedro Curtinho Tá vendo Ônibus direto Aqui gente Nesse pedaço 42,10 43,14 É no detalhe Pra vocês aí É isso aí meus amigos Então Um vídeo curto aí Só pra mostrar um pouco Das movimentações Dos ônibus De São Paulo Nessa sexta-feira 16 de fevereiro 2024 Tá bom No detalhe Pra vocês aí Vocês conhecerem Um pouco desses ônibus E eu espero Que vocês gostem Desse vídeo Tá bom Eu vou fazer uns outros Aí vocês vão acompanhando Não esquece de se inscrever Ative o sininho Compartilhe o vídeo E a gente vai se falando Então Até o próximo vídeo Um grande abraço A todos Tchau